Gente, vamos direto à redação, deixa eu dar boa noite pra ela, Aline Fonseca tá chegando de lá. Boa noite Aline, tudo bem com você? Boa noite Augusto, um ótimo início de semana pra você e a todos que nos acompanham. Então vamos lá. Ô Aline, infelizmente você vai trazer uma notícia, um acidente de trabalho, né? Um borracheiro morreu lá em Martinho Campos, o que aconteceu por lá? Conta pra gente. Olha Augusto, testemunhas contaram à polícia militar que o borracheiro de 29 anos, ele estava calibrando o pneu de uma carreta, o cliente parou próximo ao local e ele estava prestando socorro, auxiliando esse caminhoneiro. Só que ao calibrar esse pneu, o pneu estourou. Quando isso acontece, é um deslocamento de ar. Esse deslocamento pegou o corpo então do borracheiro e jogou-o para o lado. Ele bateu forte a cabeça em um poste, teve aí vários ferimentos na cabeça. O homem de apenas 29 anos, Augusto, infelizmente não resistiu. O SAMU esteve no local, mas quando chegou lá já tinha falecido então esse trabalhador, esse borracheiro de 29 anos. Um acidente muito triste pro início da semana, né? Pois é, que coisa, né? Sujeito trabalhando ali, exercendo o ofício dele, né? Os nossos sentimentos aos familiares e muita força neste momento, né? Porque, infelizmente, um acidente de trabalho, às vezes, a perícia da Polícia Civil é, claro, né? Foi acionada para poder fazer o trabalho e tentar entender ali o que que provocou, né? Talvez é o fato do pneu ter estourado. Enfim, muitas perguntas nessa hora, né? Que coisa, como é que acontece algo assim? Pessoa ali trabalhando, né? Mas é assim. Bom, paciência, que Deus possa dar o conforto para essa família. Aline, qualquer coisa você volta, tá bom? Ok, estou aqui de plantão. Beleza. Força aí para os familiares, né, minha gente?